Então vamos lá, vamos fazer esse estudo aqui que ele tá bem legal e ele se completa com o estudo da semana passada, porque agora nós vamos falar o quê? Do cessar do sacrifício contínuo, tá joia? Essa setinha minha aqui tá ruim, vamos lá. Do cessar do sacrifício contínuo. Semana passada a gente falou do abominável da desolação, né, e o sacrilégio terrível. Aqui nós vamos falar do cessar do sacrifício contínuo. O que o abominável da desolação comete? Ele faz cessar o sacrifício contínuo. E o que é o sacrifício contínuo? Nós vamos dar contexto histórico pra você e um contexto profético, tá bom? Então vamos lá, ó. Jesus tá alertando lá em Mateus 24, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo? Entenda. Então pra você entender o que Jesus tá falando e o sermão escatológico de Mateus 24, ele é profundo, porque ele fala das dores de parto, as contrações, a intensificação, ele fala da chegada do anticristo, ele fala da destruição do povo santo. Então a gente vai precisar entender tudo isso. Aí eu fiz uma bibliografia, claro, pra facilitar a sua vinda. Eu vou pedir pra você, por favor, você que gosta de estudar, é espartano mesmo, aquele cara guerreiro de estudo. Eu vou pedir pra você ler Mateus 24, o sermão escatológico, de novo, eu sei que você já leu. Lucas do 21 ao 24, Isaías do 13 ao 10, né? Eu vou pedir pra você ler Ezequiel 32, 7 ao 10, Joel 2 do 31, 32, Apocalipse 6 do 12 ao 17 e Daniel 13 a 14. Eu já deixei mamão com açúcar prontinho que fala do dia do Senhor e a vingança de Deus, a vingança que Deus vai trazer, a correção do povo santo e a vingança que o Senhor vai trazer dos seus inimigos, tá bom? Então, Jesus tá apontando, olha, quando esse cara aí cometer abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, entenda, vamos puxar pra cá e vamos entender, então, o que que Daniel falou. Em Daniel 9, 27, ele fala que ele fará firme aliança com muitos e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício, tá aqui, ó, o sacrifício contínuo, tá vendo? Nós colocamos aqui em cima. Ele vai fazer cessar o sacrifício e oferta de manjares sobre a asa da abominação virar o assolador até que a destruição seja determinada, ou seja, ele vai destruir, né, o povo santo. Por um tempo vai ser lidado o poder de vencer o povo santo. Nós falamos isso na aula passada, tô recapitulando pra você. Então, o que que o abominável da desolação que ele quer fazer? Ele vai fazer uma firme aliança por três anos e meio, ele vai quebrar essa aliança, ou seja, ele vai fazer uma firme aliança por sete anos, na metade dessa semana, que é a última semana de Daniel. Se você não fez estudo, você precisa estudar 70 semanas de Daniel, tá bom? Falta uma semana pro final, na metade da semana ele quebra esse acordo com muitos, e aí ele vem contra o povo santo, tá joia? Então, o abominável da desolação faz uma firme aliança, aí ele faz cessar o sacrifício contínuo. Nós acreditamos que o sacrifício contínuo, irmãos, é, na verdade, a realidade daquilo que existia no passado. No passado, o culto ao Senhor e o templo existiam rituais, cerimônias, sacrifícios, Então, sacrificavam-se animais, né? Existiam sacrifícios de manjares, sacrifícios contínuos, assim, de oblações, de incensos, aromas agradáveis ao Senhor. Tudo isso transliterando já pra nova aliança, pra nossa realidade, é o que é sacrificar a nossa carne, sacrificar as nossas vontades, morrermos pra nós, vivermos pra Cristo, né? Oferecemos nossos manjares ao Senhor, os nossos agradecimentos, as nossas oblações, os nossos choros. Esse é o sacrifício contínuo desde então, quando Cristo veio ao mundo, Cristo estabeleceu a sua igreja, as orações dos santos, as petições dos santos, né? A vida de comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor, é viver, é ser exemplo, ser o louvor da glória de Deus, ser a lamparina de Deus acesa nessa terra. Esse é o sacrifício contínuo que está, vamos dizer assim, queimando 24 horas na presença do Senhor. E o que esse abominável vai cometer? Ele vai fazer cessar o sacrifício. Nós acreditamos por isso, nós falamos que a igreja vai ser perseguida, porque vai ser dado poder ao nosso inimigo, pra que ele vença a igreja nessa última hora, os três anos e meio. Esse vencer, irmãos, é calar a igreja, vai ser uma perseguição, fechar os templos. Por isso que lá em Apocalipse fala que aquele que tiver que ser morto à espada, será morto, e aquele que tiver que ser levado para cativeiro, será levado para cativeiro, tá bom? Então, lá no estudo das duas testemunhas, nós damos o contexto de quem nós acreditamos que é levado para cativeiro, quem nós damos o contexto de que nós acreditamos que é morto à espada. Então, o abominável da desolação, ele vai fazer uma firme aliança, ele vai fazer cessar o sacrifício, e ele vai profanar o templo. O que é profanar o templo? Vamos ver lá em Daniel 11, 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário e a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Em algumas bíblias você vai ver tempo, tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio. Você vai ver 1290 dias, que está aqui na minha bíblia em Daniel 12, 11, e você vai ver 3 anos e meio. Em outras passagens também, em Apocalipse e tal, mas tudo remete para a última semana de Daniel, a metade da última semana, 3 anos e meio. Então, são 7 anos de grande tribulação? Não, são 3 anos e meio de grande tribulação, onde vai cessar o sacrifício, que o anticristo vai fazer cessar os sacrifícios, né? E os manjares ao Senhor, e vai ser posta a abominação desoladora. Nós demos o contexto lá no estudo passado, que nós não acreditamos que é necessária a construção do terceiro templo para ser feito um sacrifício no lugar santo, para daí sim ser cometido a abominação desoladora, o sacrilégio terrível. Porque Jesus fez a transição de aliança, ele destruiu esse templo, em 3 dias o reconstrói. Jesus disse para a mulher samaritana, olha, a mulher samaritana disse, onde nós devemos adorar? No monte? Onde devemos adorar? No templo? Ele falou, chegará o dia, e eis que já é o dia, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Nós sabemos, Paulo fala aos hebreus, fala aos gálatas também, que nós somos templos vivos na presença do Senhor, ou não sabeis vós, que vós não sois de vós mesmos, que foste comprado por bom preço, porque vós sois templos do Espírito Santo. Está lá os hebreus, está lá em gálatas também. Então, assim, nós entendemos que nós somos o templo hoje. E você acredita que Deus vai se incomodar com o terceiro templo? Óbvio que não. Aí no carnaval, por exemplo, do ano passado, eles fizeram o símbolo de arrastar Jesus, sendo vencido pelo diabo, na sapucaí e tal, e Deus desceu lá do céu e queimou toda a terra por conta disso? Não, Deus é um ser muito bem resolvido, meu irmão. Ele sabe que o dia da vingança dele está chegando, e Deus tem os seus tempos determinados, os seus moedos, e no tempo determinado do Senhor vai se cumprir aquilo que o Senhor planejou. É simples assim. Então, Deus é uma pessoa muito bem resolvida. Fique tranquilo com relação a isso, tá bom? Nós acreditamos que a abominação desoladora será quando a grande apostasia acontecer, e acontecer dentro do coração do homem, da mente do homem. Lembra que Deus falou assim, Jesus disse, chegará o dia que eu vou escrever as minhas leis morais na mente e no coração do meu povo? É exatamente isso. Hoje nós temos a consciência, nós temos o amor a Deus, porque nós conhecemos a palavra do Senhor, mas nos últimos dias vai se levantar uma grande apostasia que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então vai enganar muitas pessoas. Irmãos, eu falei assim, pode ser que construa até o terceiro templo, e que desse templo desça fogo do céu, e as pessoas fiquem maravilhadas, porque a gente vê isso lá em Apocalipse. Então assim, muitas pessoas podem se maravilhar com falsas doutrinas. Nós já temos visto muitas falsas doutrinas nesses últimos dias. Então, tomar cuidado, irmãos. E esse é um alerta. No final desse estudo, fica até o final, que eu vou falar pra você, porque eu acho que você tem que tomar muito cuidado, porque os dias maus vêm aí, tá bom? Em 70 d.C. aconteceu, por exemplo, o cerco de Jerusalém. Olha só o que Lucas fala, fazendo o mesmo link lá com Mateus 24. Agora olha a visão de Lucas. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada, ou seja, rodeada de exércitos, Nós acreditamos que essa é um tipo de profecia, que ela possui duplo cumprimento. Ela aconteceu, né? Ela aconteceu em 70 d.C. Porque a continuação do versículo fala assim que o povo se espalharia, o povo judeu se espalharia por toda a terra. E nós vemos a diáspora. Depois que houve a perseguição e o cerco de Jerusalém, os judeus se espalharam pelo mundo inteiro, tá bom? Então teve um grande cerco lá. E qual que foi o alerta de Jesus? Olha, quando vocês virem Jerusalém sendo cercada por um exército numeroso, sabeis que tá próximo o dia da grande devastação. Então assim, olha, pega suas coisas e dá no pé. Se estiver em Jerusalém, sai. Se você estiver lá no campo, não volta pra Jerusalém. E foi isso que aconteceu. Por conta desse alerta de Jesus, muitos cristãos do primeiro século não morreram. Tá joia? Mas ela é uma palavra de duplo cumprimento. Ou seja, quando a Jerusalém espiritual estiver cercada novamente, a Jerusalém terrestre, né? Símbolo da aliança de Hagar. Nós falamos aqui da aliança de Sara e Hagar. Então nós acreditamos que existem duas Jerusalém, tá bom? A Jerusalém, que é a da descendência da carne, e essa não herda as promessas do Senhor. Ela é da terra, quando nós virmos a Jerusalém da terra sendo cercada, e a Jerusalém celestial sendo perseguida, que são o povo santo do Senhor, todos aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo e guardam seus mandamentos, então a gente tem que se atentar. Isso vai acontecer de novo? Sim, nós colocamos aqui, ó, duplo cumprimento. Por quê? Porque na continuação de Mateus 24, Jesus fala que não houve ainda tribulação como aqueles dias, e nem jamais haverá. Então isso nos aponta e nos remete para o futuro. Porque depois do cerco de Jerusalém, que morreu muita gente, morreu milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Sun Tzu, por exemplo, matou um bilhão de chineses da sua própria nação. Então nós vemos, assim, que a maldade do homem, ela foi muito maior do que aquele cerco de Jerusalém, tá bom? Que existia lá um povo que não eram tantos milhares, assim, de pessoas que morreram no cerco de Jerusalém, tá joia? Então, assim, ela é uma profecia que tem duplo cumprimento. Ela apontou para o 70 d.C., mas ela aponta também para o futuro. Mas graças ao alerta de Jesus Cristo, muitos cristãos do primeiro século não morreram. Eles fugiram quando viram o exército romano marchando contra Jerusalém. Então eu vou colocar aqui, ó. Seguindo aqui o estudo, ó. Fim dos dias e o epicentro do conflito. Da mesma forma como aconteceu em Jerusalém com a armada romana e seus aliados árabes em 70 d.C., de igual forma acontecerá nos últimos dias com tribulações muito fortes e muito piores. Jesus alerta que nunca houve intensidade tão forte como será nesses dias. Então nós acreditamos que o epicentro dos conflitos será no Oriente Médio, mas precisamente a luta por Jerusalém terrestre. Claro, nós sabemos que aquela área é um ponto que existem guerras, vamos dizer assim, entre judeus e árabes. E nós vemos a besta que sobe do mar, ela tem sete cabeças e dez chifres, né? Sete cabeças mostrando os reinos sobre a terra e dez chifres mostrando autoridade, os diademas, ou seja, dez países que vão marchar na última hora contra Jerusalém terrestre. Assim nós acreditamos. Fizemos o estudo aqui da besta de sete cabeças e dez chifres. Vou deixar um card aqui pra você aqui em cima. Se você não fez ainda, por favor, vai lá fazer esse estudo. Eu quero aproveitar pra dar uma pausa nesse estudo aqui, pedir pra você curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo no finalzinho. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Ajuda a gente a abençoar outras pessoas, amém? Deus abençoe, vamos lá. Então, o que nós acreditamos? Que o epicentro desse grande conflito vai ser no Oriente Médio, tá joia? E assim, como Deus guardou o seu povo no Egito, na terra de Gózen, nós acreditamos que o Senhor há de nos guardar aqui também, tá bom? Então assim, o Senhor guardou o seu povo. Você vê que as dez pragas do Senhor caíram sobre o Egito e vai cair as taças da ira de Deus sobre toda a terra. Mas nós acreditamos que o Senhor há de nos guardar das taças da ira do Senhor e também da ira do inimigo, que é o anticristo, porque ele vai perseguir a igreja. Você vê lá em Apocalipse, a Bíblia fala que o dragão perseguia a mulher, mas a mulher foi levada para o deserto nas duas asas da grande águia, símbolo de que o Senhor estará conosco. E eu vou falar aqui o que significa fuga. Fuga também significa como um voo. Então assim, nós seremos guardados pelo Senhor na última hora, assim nós acreditamos. Aquele que tiver que passar por provação, vai passar por provação. E aquele também que tiver a espada, morrerá a espada. Mas nós acreditamos que todos aqueles que são fiéis à palavra do Senhor serão guardados na última hora, ok? Mas existe a igreja do epicentro, né irmãos? Onde vai estar em Jerusalém. Por isso que a palavra diz o seguinte, olha só. Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus flagelos. Se eu não me engano, está em Apocalipse 18. Agora eu não lembro bem de cabeça, tá bom? Então assim, é um alerta para aqueles povos que estão dentro de Jerusalém. Jerusalém terrestre vai ser sitiada novamente como 70 d.C. e será destruída. Então Jesus faz um alerta, ok? Vamos lá. Quem não estiver no centro dos conflitos. Então vamos falar assim para nós, por exemplo, que aqui do Ocidente não estamos no centro do conflito. A palavra fujam para os montes, em Mateus 24, 15, porque Jesus diz o seguinte, quando vocês virem todas essas coisas, fujam para os montes. Então vamos lá. A palavra fujam, de Mateus 24, 15, no Strong, ela tem o significado de procurar segurança, tá? Ser salvo pelo voo. Lembra que eu falei para você que o dragão vai perseguir a mulher, mas a mulher vai ser levada para o deserto, nas duas asas da grande águia? Nós acreditamos que deserto é um local de provações. Não é para você vender sua casa, pelo amor de Deus, irmãos, como eu já ouvi pessoas falando que já fizeram. Venderam sua casa e fugiram para o deserto. Não é esse o sinônimo. É local de prova, de grandes tribulações. É onde o Senhor vai provar os corações dos homens e nós estaremos novamente. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Evangelho que não tem prova não é evangelho, irmãos. Porque assim, a gente acaba se corrompendo com as concupiscências da nossa carne. Nós precisamos ser provados para nosso coração amadurecer para a presença de Deus. Se você for olhar, nós fizemos estudo aqui, graças sem cruz, mostra que os discípulos sempre foram provados, sempre passaram por grandes tribulações. Mas eles superaram todas as dificuldades e assim eles cresceram no evangelho de Cristo. A igreja de hoje em dia está muito confortável. É por isso que nós vemos as dez virgens lá, da parábola das dez virgens, dormindo. Até as cinco, prudentes, estavam dormindo na última hora. Mas ao toque da trombeta, do ião teruado, o grito da meia-noite, elas foram despertadas. Então, a palavra fúgio, ela significa o quê? Procurar segurança. Ou seja, procurem segurança. Quando vocês viram essas coisas, quando você procura em segurança, vocês vão ser salvos pelo voo. Até coloquei aqui. Então, é necessário estarmos escondidos no Senhor. Em Colossenses 3, 3, a nossa vida está escondida no Senhor. Lê lá Colossenses 3, 3. Fala que a nossa vida deve estar escondidas no Senhor. Em Salmos 91, 1 e 2, você conhece, e é lindo, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, quem está escondido no Senhor e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, o Deus a quem eu confio. Então, assim, os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, vamos lá. Então, fica essa dica aí pra gente nessa tradução da palavra fujam. Então, um alerta para os nossos dias de Mateus 24, 15. Quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Então, quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Essa palavra, Max, é só para os judeus. Irmãos, não é para os judeus. Lembra que ela tem um contexto histórico, mas ela também tem um contexto profético. Ela tem um contexto literal, mas tem um contexto espiritual. Se você é a Jerusalém de Cristo, se você é o povo santo de Deus, ela tem um contexto pra você também. Então, vamos ficar esperto. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Procurem o Senhor. Monte como a presença do Senhor. Eu estou colocando monte como a presença do Senhor. Então, quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Olha Salmo 125, 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao derredor do seu povo. O Senhor se coloca como o quê? Os montes que estão em volta de Jerusalém, protegendo Jerusalém. Então, eu quero dizer pra você, olha, se você estiver na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, os judeus, por exemplo, que não aceitaram a Cristo, é hora de vocês reconhecerem Jesus, que são os montes que estão em volta de Jerusalém. Procure proteção do altíssimo. Por isso que Jesus fala que todo aquele que clamar na última hora será salvo. Aquele que se arrepender na última hora, no dia de grande aflição, será salvo. Porque Deus vem contra o seu povo, vem contra a sua própria casa para julgar a sua casa. Então, aqueles que se arrepender na última hora serão salvos. Quem estiver no eirado, continuando lá em Mateus 24, 15, quem estiver no eirado, não desça. E irado significa o quê? A parte superior da casa, ou o terraço. Então, olha só, quem estiver edificado a casa, e estiver no terraço, ou seja, no topo, no topo da edificação da sua casa, não volte atrás. Cuidado com a apostasia. Você tem que ler Lucas 6 ao 48, que você tem que construir a sua casa sobre a base, que é a rocha, e a rocha é Cristo. Então, irmão, se você já construiu a sua casa, já edificou sobre a rocha, deixa eu deixar um consolo espiritual pra você. Eu vou pegar essas três partes que Jesus fala, olha, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no eirado, não desça. Quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Então, eu já dei o contexto espiritual pra você, olha, quem estiver na Judéia, fujam para os montes, ou seja, procure abrigo no Senhor. Quem estiver no eirado da sua casa, no terraço, construída a sua casa sobre a rocha, olha, não desça, irmãos, não deixe que a grande apostasia pegue você no último horário. Olha o que Paulo fala, não virá o fim, antes que o homem da iniquidade se manifeste, e venha a grande apostasia. Então, se você construir a sua casa sobre a rocha, o Evangelho de Cristo, olha quanta heresia já tem na internet nesses últimos dias, e quanto mais vai subir até os últimos dias. Olha, você já conhece o Evangelho de Cristo, você já sabe que você é templo espiritual do Senhor, você já sabe que você é a realidade, Cristo é a realidade de todas as coisas. Irmão, pelo amor de Deus, não volte para a antiga aliança, não volte a tocar trombetas, não volte a fazer sacrifícios de tolo. Paulo fala isso, insensatos, gálatas, eu já vim aqui, eu expliquei sobre a circuncisão de coração, agora vocês querem cortar o prepúcio, vocês querem voltar para a antiga prática da aliança. Então, vamos ficar esperto com essa judaização da última hora, essa mudança de paradigmas e doutrinas que estão sendo feitas dentro da igreja cristã. Então, esse é um alerta, quem estiver no eirado, se você já edificou a sua casa, você está no teto dela, pelo amor de Deus, irmão, não desça, não abandone a tua fé original. E quem estiver no campo, não volte para pegar a sua capa. Eu não vou ler aqui, porque eu coloquei bastante coisa, mas olha só, primeiro, capa é sinônimo daquilo que te define. Jesus tinha uma capa cheia de filactérios, mostrava símbolo da santidade. Mendigo tinha uma capa específica, fariseu tinha uma capa específica. Você lembra que José tinha uma capa colorida. José, todo imperador, por exemplo, o rei, ele tinha um governante, ele tinha uma capa, os principados, eles possuíam as suas capas específicas. Então, capa aqui é sinônimo daquilo que te define. Lembra da parábola das bodas que Jesus estava contando? Ele falou assim, olha, o rei deu lá uma festa e chamou as pessoas para bodas, mas ninguém veio. Jesus alerta para isso. Algumas pessoas falam assim, olha, eu arrendei uma terra. Outras pessoas falam assim, senhor, eu tenho que cuidar, eu arrendei uma vinha. Outra, eu comprei uma terra, eu preciso arar. Então, na última hora, não é momento de você procurar as suas coisas, procurar aquilo que te define. Se você é um advogado, eu não preciso terminar a minha faculdade. Se você é um empresário, eu não preciso terminar minhas operações. Irmão, a hora que você começar a tocar trombetas, faltando três anos e meio finais, para o término, para o grande dia do senhor, não é a hora de você voltar para buscar a tua capa. Porque assim, quem estiver no campo, não volte para buscar a tua capa. Na parábola do semeador, você sabe que campo é o mundo. Jesus fala que o semeador saiu a semear e jogou a semente. E campo, ele explica para os seus discípulos, é o mundo. Então, quem estiver no campo, ou seja, no mundo, não volte para buscar a sua capa. Sabe, não se vira para trás e não vai procurar as coisas que realmente realizam o seu coração. É momento de você ouvir o toque de trombetas, santificar-se. Lembra que Jesus fala, ele fala, desculpa, lembra lá em Levíticos, que fala Levíticos 21, Levíticos 23, fala que tocava-se trombetas no primeiro dia, até os sétimos dias, tocava-se a trombeta, até o grande chifre de carneiro, que era o grande toque, chamava o povo ao arrependimento. O povo tinha que se arrepender, se humilhar, tirar o fermento da sua casa. O povo arrancava tudo que era fermento, símbolo do pecado. É momento de justificação, é momento de se preparar, porque a vossa redenção está próxima. Por isso que Jesus fala, quando vocês virem todas essas coisas, olhai para o céu, exultai, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Eu fico até emocionado. Deus abençoe você. Eu espero que esse vídeo aqui, verdadeiramente, tenha te abençoado. É muito profundo esse vídeo. Ele tem um contexto totalmente literal, mas ele aponta totalmente para um contexto profético, para a última hora, para os três anos e meio finais. Quando o nosso inimigo fizer cessar o sacrifício contínuo, nós sabemos que a nossa partida está próxima. A igreja vai ser perseguida, mas eu creio que aqueles que guardarem a palavra do Senhor no seu coração, o Senhor há de os guardar, assim como guardou o seu povo lá na terra de Góze. Claro que a igreja vai ser perseguida. Serão dias terríveis. A Bíblia fala, o Senhor falou, ó, são dias como nunca houve tanta dor sobre a terra, e nem jamais haverá. Muitas pessoas apontam isso somente para o povo judeu. Ok, pode ser que lá, como é o epicentro, aconteça mesmo. Aquele que tiver que morrer, morrerá. E aquele que tiver que ser perseguido, levado em cativeiro, que seríamos nós, vamos ficar calados. Por exemplo, a igreja na última hora pode ser fechada, perseguida, as Bíblias tiradas. Ou seja, ele vai cometer um sacrifício terrível. Então, assim, eu acredito que vai ser difícil os últimos dias. E aí eu deixo esse alerta para você. Irmão, se você estiver na Judéia, não volte. Volte-se para os montes, fuja para os montes, procure abrigo no Senhor. Tá bom? Se você estiver no herado da sua casa, não desça. Cuidado com a grande apostasia. Você já tem todo o contexto da Palavra de Deus. E se você estiver no campo, no mundo, para tudo, não volta para pegar a sua capa, não volta para buscar aquelas coisas que te definem. Procure a face do Senhor, porque é momento de se humilhar na presença de Deus e se santificar nessa última hora. Amém? Eu espero que esse vídeo verdadeiramente tenha te abençoado. Se você é novo aqui, eu vou pedir para você se inscrever, por favor, aqui e também tocar o sininho aqui para você receber as notificações. Eu vou deixar o e-book desse projeto gráfico que está muito bonito aqui para você fazer download também. E não se esquece que lá no nosso site você pode fazer todos os cursos gratuitamente com mais de 70 e-books totalmente gratuito. Tá bom? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus. e até o próximo Papo com Deus.